Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vocês sabem que dia é hoje? Vamos descobrir! Vamos consultar nosso calendário! Hoje é sexta-feira! Sexta-feira, dia 17 O mês é junho e o ano 2022 E a nossa data escrita fica assim Sexta-feira, dia 17 do 6 de 2022 O 6 representa junho, o sexto mês do ano Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado O dia está nublado Com sol entre nuvens O dia está chuvoso Descubra aí na cidade onde você mora Tenham todos uma ótima aula!